DJ Rio do Marley Rio do Marley Eu tô sofrendo, é por ela Por causa dela Eu parei de beber Ela não quer saber Eu gosto dela, morro por ela Eu vou até o fim Pra ter ela pra mim E esse é o Forró.15 Fazendo valor em um Forró.15 O tudo certo É o Forró Todo esse jeito Por causa do amor Ele me pegou E não quer sair E o que dizia Não queira pegar Por me apaixonar E hoje sou assim Todo esse jeito Por causa do amor Ele me pegou E não quer sair E eu que dizia Não queira pegar Por me apaixonar E hoje estou a fim Apaixonado Desesperado Sofrendo com você O jeito é que eu devo fazer Tô pela vida Tô sem saída O jeito é sofrer Quem sabe assim eu te convencer Eu tô sofrendo, é por ela Por causa dela Eu parei de beber Ela não quer saber Eu gosto dela Morro por ela Eu vou até o fim Pra ter ela pra mim Todo esse jeito Por causa do amor Ele me pegou E não quer sair E o que dizia Não queira pegar Por me apaixonar E hoje estou a fim Todo esse jeito Por causa do amor Ele me pegou E não quer sair E o que dizia Não queira pegar Por me apaixonar E hoje estou a fim Apaixonado Desesperado Sofrendo com você O jeito é que eu devo fazer Tô pela vida Tô sem saída Sofrendo com você Quem sabe assim eu te convencer Eu tô sofrendo É por ela Por causa dela Eu parei de beber Ela não quer saber Eu gosto dela Morro por ela Eu vou até o fim Pra ter ela pra mim Eu gosto dela Por causa dela Eu parei de beber Ela não quer saber Eu gosto dela Morro por ela Eu vou até o fim Pra ter ela pra mim O moço da guitarra Mete o dedo, meu filho E é sucesso Volvam-me um Eu te amo demais Demais, demais Como eu te amo, baby Eu te amo demais Demais, demais Como eu te amo, baby Sempre eu te amo demais Eu te quero tanto, baby Sem você eu não vivo Quero esse amor gostoso Pra viver Eu preciso Quando eu tô feliz Tô feliz, tô feliz Ouça agora o que eu vou dizer Como eu te quero, baby Desde eu te amo demais Demais, demais Como eu te quero, baby Desde eu te amo demais Demais, demais Como eu te amo, baby Te amo demais Ai, papai Ele se luta Eu te quero tanto, baby Sem você eu não vivo Quero esse amor gostoso Pra viver Pra viver Eu preciso Como eu tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz Quando eu te amo, baby Te amo demais Bebê, eu te amo Eu te amo demais Demais, demais Quando eu te amo, baby Bebê, eu te amo Eu te amo demais Demais, demais Como eu te amo, baby Bebê, eu te amo Demais, demais E é sucesso Forrós E essa patinha quando chega Estou louco pra dançar Ela rebola e remexe E ajuda sem parar E a galera só rompando E começou a gritar Bailarina goçosa Vou te pegar Bailarina goçosa Eu quero com você dançar Bailarina goçosa Vou te pegar Bailarina goçosa Eu quero com você dançar Com seu jeitinho sensual Balançou a multidão Seu rebolado Vem se sonar Tudo mostrou E a galera agitou Tudo mostrou E a galera agitou Bailarina goçosa Vou te pegar Bailarina goçosa Eu quero com você dançar Bailarina goçosa Vou te pegar Bailarina goçosa Eu quero com você dançar Com seu jeitinho sensual Balançou a multidão Seu rebolado Vem se sonar Tudo mostrou E a galera agitou Tudo mostrou Tudo mostrou E então alguém gritou Bailarina goçosa Vou te pegar Bailarina goçosa Eu quero com você dançar Bailarina goçosa Vou te pegar Bailarina goçosa Eu quero com você dançar Alô moçada E esse é o Bozão.15 O ponto certo do pó Telefone de sucesso 911-6404-62 O solteiro chama Todas as mulherada Pra dançar A mulher que não tem homem Por favor, pode chegar Coloque a mão na cintura E comece a champegar Vem comigo nessa dança A ponto 15 vai tocar Se for vai Agora mexe Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Agora mexe Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Na onda dos meus cabelos Eu quero me enrolar Vem comigo nessa dança Que eu vou te ensinar Eita, que mulher gostosa Que anima de dar E vem comigo nessa dança Bem possível Com o rosão Maranhão E a caça, 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 caça Agora mexe Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste E a caça, 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 caça Agora mexe Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Ô rosão Mundo 15 E a do meu chapéu É pro Zé Cossilão Tá legal O teclado adiano Ô seu caro Chama todas Mulherada pra descartar A mulher que não tem homem Por favor, pode chegar Eita, que mulher gostosa Que ajuda a multidão Vem comigo nessa dança Esse é meu corrozão Na onda dos teus cabelos Eu quero me enrolar Vem comigo nessa dança Ponto 15 vai tocar Eita, que mulher gostosa Que animante Vem comigo nessa dança Esse é meu corrozão Se joga, né? Vem, joga, 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 joga Agora mexe Sobe, 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 sobe Mulher da peste E é caça, 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 caça Agora mexe Sobe, 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 sobe Mulher da peste E é caça, 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 caça Agora mexe Sobe, 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 sobe Mulher da peste E é caça, 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 caça Agora mexe Sobe, 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 sobe Mulher da peste Forrozão.15 Não vou mais viver assim Não sou capaz de desistir Por mais que eu te esqueça Não sai da cabeça Eu te amo tanto Você foi demais Não dá Quero ter você aqui bem perto de mim Não vai, não sai Agora que estou aqui Quero seu amor, baby Quero ter você pra mim Não vai, não sai Agora que estou aqui Quero seu amor, baby Quero ter você pra mim Não vou mais viver assim Não sou capaz de desistir Por mais que eu te esqueça Não sai da cabeça Eu te amo tanto Por mais que eu te esqueça Você foi demais Quero ter você pra mim É isso aí, galera Pra cantar forró Pra você dançar agarradinho no xodó Pegue uma gatinha Não fique de bobeira Dance com ela agarradinho a noite inteira Não vem com esse papo A cantar Doido de vontade De beijar na boca Não sei o que fazer Segura a pausa, ponto 15 E agora vem gatinha Vem pra cá Sobe no palco Que eu vou te ensinar E agora vem gatinha Vem pra cá Sobe no palco Que eu vou te ensinar E agora vai pra frente Vai pra trás É bola no palco Está tudo da ponte Mas agora vai pra frente Vai pra trás É bola no palco Pensa aqui, meu filho Eu vim aqui pra cantar forró Pra você dançar agarradinho no xodó Pegue uma gatinha Não fique de bobeira Dance com ela agarradinho a noite inteira Não vem com esse papo A cantar Doido de vontade De beijar na boca Não sei o que fazer E agora vem gatinha Vem pra cá Sobe no palco Que eu vou te ensinar E agora vem gatinha Vem pra cá Sobe no palco Que o Luiz vai te ensinar E agora vai pra frente Vai pra trás É bola no palco Que saiu da ponte Mas agora vai pra frente Vai pra trás É bola no palco Que saiu da ponte Mas agora vai pra frente Vai pra trás É bola, sucesso ao vivo Corpozão Esse teu sabor Essa senhora Esse desejo Que há em mim Quando eu te vejo Me sobe O calor Vou fazer de tudo Pra você dizer que sim Você é lindo Com a flor do pão Traz energia Enquanto o que chama A minha atenção Perde só tudo Que coisinha normal O sentimento Que é pura paixão O calafrio Que me sobe Toda Tô ficando Quase louca Pra ganhar Seu coração Vou te dar Minha vida E mais Pra que eu não possa Jamais te perder E ficar No mundo Demais O dia todo Todo dia Com você Vou te dar Minha vida E mais Pra que eu não possa Jamais te perder E ficar No mundo Demais O dia todo Todo dia Com você Eu só queria A prova Desse teu sabor Estaciar esse desejo Que há em mim Quando eu te vejo Que sobe o calor Vou fazer de tudo Pra você dizer que sim Você é lindo Com a flor do pão Traz energia No enquanto Que chama A minha atenção Perde só tudo Que coisinha normal O sentimento Que é pura paixão Um calabrinho Que me sobe Toda Tô ficando Quase louca Pra ganhar Seu coração Vou te dar Minha vida E mais Pra que eu não possa Jamais te perder E ficar No mundo Demais O dia todo Todo dia Com você Vou te dar Minha vida E mais Pra que eu não possa Jamais te perder E ficar Com o mundo De trás O dia todo Todo dia Com você E esse é o porro Mundo 15 Mundo certo Se não é de vida No país vizinho Eu já não ando mais sozinho Toco o telefone Chega o telegrama em mim Ouvimos falsas coisas De Brasília Outro balão em guerrilha Boto no jornal Cadê a nacional E o quê? E há um encanto Gênio do caboclo Gavou no cinto Do caboclo Fozinha por riracho E o tiracho Sim O outro Se atirou Na ponte aérea Não aguentou De um lado Espera Apertar o cinto Dá para Pra decolar E chega o grito Da ilha do norte E saiu da dança da morte E diz que o pirata Tem tudo pra ser também Agora a China Bebe coca e cola Na esquina Cheira cola E o degradante Para analisar De o quê? Olha a senhora Agora o Marcelo Da Conceição do Danácio E o Marcelo Sinais de vida No país Vizinho Eu já não ando mais sozinho Toca o telefone Chega o telegramente Bebimos falsas Coisa de Brasília Outro pavo Em guerrilha Outro no jantar Cadê a nacional E ao encanto Gênero do caboto Carro no cinto Do caboto Fozinha por riaço E eu te acho assim Rolou pro céu Tirou da ponte a reia Não aguentou De lado espera Apertar o cinto Levanta pra decolar Oh-oh Mundo 15 Épo de sucesso 9.1 6404 6.2 Chapadinha Maranhão É Foz do Português ao vivo Quando a gente chega No meio do salão Agito a galera Tirando o pé do chão Vira e mexe e vai Só nessa condição Jogando a mão Passa e me batendo A palma tá bom Quando a gente chega No meio do salão Agito a galera Tirando o pé do chão Vira e mexe e vai Só nessa condição Jogando a mão Passa e me batendo A palma tá bom Bate na palma tá bom E mexe o poção Balanque a cabeça E vai descer Até o chão Bate na palma tá bom E mexe o poção Balanque a cintura E vai descer Até o chão Festa continua Festa continua Não tem hora pra parar O dia não ia sendo Só você que quer zoar Vira e mexe e vai Só nessa condição Jogando a mão Passa e me bate na palma da mão Bate na palma da mão E mexe o poção Balanque a cabeça E vai descer Até o chão Bate na palma da mão E mexe o poção Balanque a cabeça E vai descer Até o chão Bate na palma da mão E mexe o poção Balanque a cintura E vai descer E vai descer E vai descer Porpozão Ponto 10 O ponto certo do forró Vou te amar, pega na sua mão Vou te beijar na boca e te dar meu coração Vou te amar, pega na sua mão Vou te beijar na boca e te dar meu coração Dá uma risadinha, dá uma risadinha Dá uma risadinha, cole sua boca na minha Dá uma risadinha, dá uma risadinha Dá uma risadinha, cole sua boca na minha Vem dançar comigo e depois diz que é minha fã Quero te dar um beijo com o sabor de maçã Vem dançar comigo, seja loura ou morena Que tem um burro grande, também a boca pequena Dá uma risadinha, dá uma risadinha Dá uma risadinha, cole sua boca na minha Dá uma risadinha, dá uma risadinha Dá uma risadinha, cole sua boca na minha Vou te amar, pega na sua mão Vou te beijar na boca e te dar meu coração Vou te amar, pega na sua mão Vou te beijar na boca e te dar meu coração Dá uma risadinha, dá uma risadinha Dá uma risadinha, cole sua boca na minha Dá uma risadinha, dá uma risadinha Dá uma risadinha, cole sua boca na minha Vem dançar comigo e depois diz que é minha fã Quero te dar um beijo com o sabor de maçã Vem dançar comigo, seja loura ou morena Que tem um burro grande, também a boca pequena Dá uma risadinha, dá uma risadinha Dá uma risadinha, cole sua boca na minha Dá uma risadinha, dá uma risadinha Dá uma risadinha, cole sua boca na minha Dá uma risadinha, cole sua boca na minha Dá uma risadinha, cole sua boca na minha Esse é o forró, ponto 15, ponto 7, do forró Hoje longe de você, meu amor Eu me sinto tão só, me sinto sem ninguém Agora que você foi embora Chorei, chorei de solidão Doeu meu coração Hoje longe de você, meu amor Eu me sinto tão só, me sinto sem ninguém Agora que você foi embora Chorei, chorei de solidão Doeu meu coração Assim não dá Amor Amor Eu já consenso, mas eu amo você Sem o teu Amor Eu já consenso, mas meu destino é viver Sem você Meu amor Sem você Meu amor Hoje longe de você, meu amor Hoje longe de você, meu amor Eu me sinto tão só, me sinto sem ninguém Eu me sinto tão só, me sinto sem ninguém Agora que você foi embora Sem você Meu amor Forrózão Ponto 15 O ponto certo do forró E é forrózão Ponto 15 O ponto certo do forró Bora balançar E é sucesso Ela chega de mansinho Ela chega de mansinho É com o meu golfinho e vai me dançar Ela rebola, 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 rebola Para me dançar Ela rebola, 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 rebola Tá com salto? Ela rebola, 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 rebola Para me dançar Bola balançar Ponto 15 A cifra Ela chega de mocinho Ela rebola, 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 rebola para meconizar E olha, pode é esse, viu Fonto 15, o ponto certo do forró Ela rebola, 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 rebola para meconizar Ela rebola, 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 bolo, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri